Moçada, é o seguinte, hoje nós vamos fazer um churrasco com acompanhamento espetacular de uma carne que está sempre com preço sem comparação lá no Coelho de Nisso Estou falando do que? Estou falando da alcatra Vamos levar ela para a grelha, agora a grelha é bem quente Depois nós vamos fazer um acompanhamento de cebola, tomate seco, maionese, pimenta piquinho Para acompanhar essa carne que vai ficar um espetáculo, bora lá papai Antes de levar nossa carne para a grelha, a gente vai preparar o acompanhamento que vai por cima Vou botar aqui, ó, o óleo do tomate seco Vou colocar aqui, ó, umas cebolas aqui, ó, para já ir suando, ficando macia Ó, cebola nossa vai dar uma murchadinha boa Vou botar aqui nosso tomate seco, um pouquinho da pimenta piquinho Nossa carne está pronta, bora aí, jogar nossa maionese aqui, dar uma boa misturada Ficou pronta agora, é só a gente vir com essa maionese, cebola e colocar aqui por cima Finaliza com um cheiro verde Moçada, olha que prato colorido, bonito E eu estava tão entusiasmado, que eu confesso, vocês que eu esqueci de jogar até um salzinho depois, ó Mas aí vocês não esquecem, não sei, joga aí, ó, bora Música Música Música